Foi preso, suspeito de fazer e vender anabolizantes. O Pedro Mariano tá chegando por aqui. Que história é essa, hein, Pedro? Pois é, Caleb. Na tarde de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil de Balneário Camboriú cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 38 anos. Ele era investigado por produzir e vender substâncias anabolizantes. Na casa do suspeito foram apreendidos cerca de 80 frascos de anabolizantes já prontos para venda e também uma grande quantidade de matéria-prima para produção. Ainda foram apreendidos frascos vazios, rótulos e itens para embalagem de novos produtos. O homem foi preso em flagrante e já foi encaminhado para o complexo penitenciário aqui do Vale do Itajaí. Eu volto contigo, Caleb. Que situação, hein, Pedro? As pessoas colocam realmente a saúde em risco e ainda isso é tráfico de drogas. Brigadão! Obrigado, Pedro Mariano! Agora vem...